Não falta muito pra zerar o primeiro não, velho. Na ponte. Nossa, tô deitando, meus amigos, né? Parece. Ah, ponte, então. Vambora. Primoramento. Tem que ser 12, velho. Então eu tenho que melhorar. Então, bora. Você foi conseguido paladino guardião. Nossa, demora pra liberar o paladino guardião aqui, né? O 2 você consegue comprar dentro do começo. Deixa eu ver como é que é esse mapa aqui. Duas portas, duas pontes. Que levam a dois corredores. Que levam ao cristal que está aqui em cima. Correto. Bom, mola, né? Óbvio, mola. Mola, slow, espinho, arqueiro, barricada. Talvez barricada seria uma boa pra fazer ele ir pra outra, galera. Aí eu só tenho que me preocupar com um negócio. Tá, pode ser barricada. A clava balançando, eu não sei se vai dar pra colocar aqui, porque o teto é muito alto. Dá pra colocar aqui, ó. Se eu fechar uma mesa de barricada, no caso, aqui, e eles terem que dar essa volta aqui, eu consegui acertar a clava neles pra jogar isso pra lá. É, dá pra fazer isso? Em tese, né? E aí, frit, boa noite. Deixa eu ver. Peso... Nananananana. Ah, eu lanço a chama sempre, né? Eu confio ao companheiro. Esse daqui... Paladino... Tá, paladino. Se bem que... Não, a clava. Tá, 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 tá. Bom. E aí, cadê? Boa noite. Deixa eu só ver se dá certo ou não isso aqui. Dá certo. Ok. Então, o que eu faria? Eu fecharia esse daqui. Certo? Aqui, aqui. Aí. O que parece vai vir dos dois de cara, já. Então, eu colocaria... Mola... Deixa eu ver aqui. Cabe três? Um, três. Tá. Vai vir pra cá agora. Deixa eu colocar esses daqui primeiro, porque eu acho que vai funcionar, né? Vou colocar dois aqui, eu acho. Não, só um. Mas se esse daqui já pega todo mundo. Tá, e aqui... A gente coloca um só, que é o que vai dar pra colocar. Virado... Pra cá. Aí só falta eles ter espaço pra chegar na outra ponte, né? E fodeu. Descobri como fazer parte personalizando o Pathfinders 2 Kingmaker. Ok. Eu nem consegui fazer uma grande tradução ontem, mano. Até mais de digitar, eu tentava muito tarde. Eu falei, ah, vou dormir, mano. Eu tô saindo dos dois lados já. Ok. Talvez a mola não vai ser muito útil. Só se eles irem pro outro lado aqui igual eu planejei, né? Ah, eles estão bem, beleza. Esqueci que eu quero uma metralhadora, né? Eu tô tentando tirar igual a do dois. Esqueci que isso aqui é uma metralhadora. Isso, vem pra cá, hein. Vem pra cá. Isso, vem pra cá. Bonito. E... Assim mesmo. Tá aí, beleza. Funcionou. Aqui agora a gente coloca um slow. E aí, Lucas. Tô solo, mano. Esse aqui é o primeiro, né? Primeiro eu acho que não tem copy. Ah, esses cornei aqui é foda. Eu escondi uma barricada lá. Ah, que pariu, velho. There is fuck. Aí acabaram com o meu plano. Ao menos veio poucos. Tá, foi. Putz, custa 600. Vou colocar um negócio de espinho antes, então. Teoricamente o... Ah, tá que pariu esse jogo do caralho. É, talvez essa estratégia aqui não vai dar certo. Não vai dar certo porque... Os caras quebraram a barricada no round 2 já, velho. Aí fodeu tudo. Ah, não esquece. Mudança de planos, mudança de planos. A mola é ok, mas não dá, velho. Isso aqui não dá. Fazer... Sem... Sem fechar um lado ali é complicado. Tá, deixa eu pensar melhor aqui. Ah... Aqui em cima... Aqui em cima... Vem de uma escada, daria pra fazer nas duas escadas alguma coisa pra dar dano. Esse corredor aqui, muito alto, mas dá pra usar armadilha de flechas do lado. Aqui em cima, tem um lugar muito bom pra arqueiro, que eu não tinha visto antes. Tá. Novo plano. Espinho. Ah... Mola já coloquei. Não, mola. Incinerador. Ah, clava. Paladino. Você tá sem melhoria, então não sei se vai ser útil. Vou pegar a barricada mesmo. Esse aqui não vai adiantar, o teto é muito alto. Ah, não peguei esse aqui? Não é essa? E o slow, que eu não tinha pego, que eu achei que tinha pego. Acho que basicamente vai ser isso, velho. Tá, três arqueiros aqui pra começar. Aí aqui a gente faz o seguinte. Se liga na strategy. Um desse aqui. Um desse aqui. Mesma coisa pro outro lado. Um desse aqui. Um desse ali. Agora a gente coloca molas, pra tentar pegar uma boa parte deles aqui, né? Vamos ver se eu colocar só duas molas já adiante, né? Eles vão cair... Não, não vai dar certo. Melhor garantir com três mesmo. Do outro lado eu coloco uma só. É isso. É o que dava pra ser feito no começo. É o que dava pra ser feito no começo. Agora a gente coloca. Vamos ver o outro lado lá. Passar uma galera. Vem pro outro lado. Vem pro outro lado. Mas deixa eu fechar as bolas aqui primeiro Agora vai ver os bichinho que explode Nunca canso de Vjork voando? Tô na mesma Elukin Boa noite Beleza, o outro lado Nossa, não é que tem força pra jogar o cara do outro lado? Vem um Vjork da mola do outro lado pra cá Eu não achei que seria possível Tinha que ter vendido isso aqui Tinha que ter vendido isso aqui NÃO Pensa que nesse jogo tem isso Botou, beleza Tô ligado, é que eu joguei de 12 o jogo inteiro Eu vou jogar a ordem infinita lá ainda e aí a gente vai liberar todos os negócios de arma, pegar mais caveira Eu só fiz a campanha principal mesmo para liberar todos os negocinho antes Potencial, potencial A arqueira lá em cima está show Eu fecharia um do lado, mas como vocês viram está vindo o carinha que explode, então não ajuda muito Então, estou pensando em afunilar, mas tem a probleminha de vindo os carinha que explode A mola é mais garantida que vai morrer A mola é mais garantida que vai morrer Eu não, também dá para fazer assim Assim Aí coloca um desse Depois eu coloco outra mola aqui para jogar para um dos lados Acho que dá bom Só uma funilação só para dar dano nos que vieram pelo meio Acho que já ajuda bastante Tem que fechar tudo com barricada ali como eu queria O jogo me nerfou Voador Ainda bem que eu não vi essa poção de arqueira ali, senão estava fodido Vamos ver Um espaço aqui Só falta fechar agora as laterais A live começou um pouco mais tarde hoje, mas teve live, né João? Quer dizer, boa noite aí. Tem que sempre marcar presença quando possível. Fala, Lucas, boa noite, mano. Que maldito, mano. Que maldito ali, quer me fuder. Voador desse lado agora. Acolha dos voadores aí, arqueiros. Deixar os ocupados lá. Sobrou arqueiro vivo. Nossa, morreram todos os arqueiros. Como que pode que morre todos os arqueiros? Eu segurei todos os voadores pra eles, não tem problema. Morreu todos mesmo assim. Descreve aquela wave agora que pausa tudo pra poder usar os voadores. Certa a cabeça aí! Aí os arqueiros cita Eita! Vou colocar mais arqueiro lá vendo Não sei como vocês não mataram todo mundo vendo Bele Aí agora aqui a gente coloca um desse de dano ali para os que passar Arqueiro aqui, vai morrer muito rápido Mais molas Mas esse slow já está... Eu poderia vender esses dois e colocar em dois lugares diferentes Eu coloquei no meio de tudo Aí fica show E o outro lá é a mesma coisa Toma da bala Um monte de arqueiro hein! Arqueiros! Cuidado! Do outro lado tem um monte de arqueiro também? Tem! Puta que parede! Caralho de bomba! Morreu! Ah! Os caras destruíram a barricada! Como vocês nem estavam perto velho! Os caras nem estavam perto destruíram a barricada! É foda meu padrão! É foda meu padrão! Opa! Gente! Cuida do outro! Ele que eu seguro esse aqui velho! Tô atindo na cabeça! Essa! Bonito! Bonito! Tá indo! Tá caminhando! Vou colocar mais arqueiro aqui! Vou colocar mais arqueiro aqui por causa disso! Voador pra caralho! Voador pra caralho! Vou pegar mais arqueiro! Vou pegar mais arqueiro! Vou pegar mais arqueiro! Vou pegar mais arqueiro! Se fosse colocar eles em um lugar bom, acho que seria atrás desse aqui ó! Embora... Nanananananana! Se eu afunilasse mais aqui... Acho que é melhor investir no corredor aqui mais velho! Colocar mais dano! É uma pena que não dá pra colocar nesse arco a parada! Mas eu tô com 5 mil velho! Mas eu tô com 5 mil velho! Ahhhh! Não adianta fazer tudo ativado de uma vez só que... Vai só desarmar tudo no mesmo bicho! Então... 2 mil ainda pra trabalhar! Arqueiro, né? Vou... Põe um arqueiro aqui! Ainda tem 1.300! Armadilha aqui de espinhas! Vou botar duas aqui na porta! Bora! Lance a braba! Tem nenhum arqueiro aqui, hein? Algum arqueiro aqui? Não! Só me li! Ouro! Sobrecinando! Ouro! 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 Estou jogando os arqueiros! Estou jogando os arqueiros! Achei que funciona! Uh! Mas... Conseguiu destruir do outro lado ainda! Ela está em pé ainda! Só encostou! Esquece o que eu falei! Veio mais cara de explosivo! Eu sou ouro pra caralho! Eu sou ouro pra caralho! Eu sou ouro pra caralho! Vamos parar de destruir minhas barricadas por favor aí jogo! Caramba! Eu acho que isso aí eu vou colocar pra voltar então... Ai caralho! Sai essas suas merdinha! O cara explodiu no ar! Acertou a barricada! WTF! Nossa! É muito difícil acertar esses bichinhos na cabeça aí! Viu? 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 Viu! Caraca, esse aqui foi... puxado Duas caveiras, beleza Não, beleza, é isso aí Pede pra nerfar, noob É foda, bicho É, fácil Não tinha melhoria do... Dos arqueflete de fogo, eu lembro que tinha pegado E eu lembro que foi no primeiro jogo, não no segundo Mola mais barata Barricara mais barata? Barricara mais barata Pode ser Pode ser Ah é, foi na teçaria, pode crer Desvio O que é o desvio? Pode crer, pode crer Por isso, mas aqui eles estavam um lixo Como é que é esse mapa aqui? Aham, pontes Aham, aham Se eu fechar Um caminho desse Eu não vi se vai vir... Se ia vir... Bicho explosivo Se não viesse bicho explosivo era só fechar o lado Bom, vamos assumir que vai vir bicho explosivo, né Então, vamos tentar pegar aqui... Nossa, barricara ficou mais barata? Não parece É, 800 Desceu um pouquinho Hum... Hum... Esse daqui Esse daqui Arqueiro Vermola Barricada Esse daqui acho que dá para usar agora Aham... Dançar chamas, óbvio E paladinos, talvez? Ah, agora dá para ver aqui, ó Cobolto sapador Aí é complicado Arqueiros Hum... Não tem nenhuma parede bacana, é... Eu tenho que fazer um... Eu tenho que tentar afundar eles para vir por esse caminho do meio aqui Para tentar me ajudar um pouco Vou tentar bombar eles de arqueira É, velho, sei lá, coloca... Uma de espinho, que é barata Se a gente quiser causar dano Aí, o que a gente faz aqui? Dá para vir aqui na tecelã É isso, já é melhor aqui o lado do 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 lado É isso, já é melhor aqui os meus arqueiros para ficar sinistro A gente esqueceu de fazer isso Agora a gente vai colocar aqui Dois em cada ponta por enquanto Sei que não é ideal, mas... É o começo da nossa estratégia Vamos embora Confio totalmente nos meus arqueiros Achei que vocês estavam indo pela escada, velho... Eu downloaded o dia A continuagem da caça É o próximo Se tiver arqueiro o suficiente no arco eles vão destruir a barricada antes da gente explodir ele de flecha Talvez seja para fechar o caminho já que tem esse arco aqui Vamos tentar Pera ai, eu sofri a barricada, coloquei no lugar errado O JQ está deitando 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 Nossa! Gnome desgraçado velho! Tô achando que o bicho tava indo pro cristal, mas não tava nada. Vou trocar uma clava bem debaixo dessas ponds aqui velho. Vou trocar o que? Duas aqui? Não parece que cabe duas não. Até porque não cabe. Tô somando no meio. Tchau! 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 Quanta mora dos arqueiros, nunca vi Aqui, isso é interessante dar uma funilada Aí a gente pode colocar outro slow aqui Dá pra aumentar o dano que tem aqui Vou colocar uma mola pra jogar os gnoll pra lá Pra que todos caçarem meus arqueiros Se eu jogar eles pra lá, talvez eu consiga matar eles na armadilha ali Não sei se isso vai funcionar não, mas vambora Vou deixar testando pra saber Naro dos sapadores ainda Vamos pra onde amiguinhos? Tá fechado aí Vamos lá 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 Vou colocar uns slow ali Vos arqueiros poder aproveitar mais Fiquei saber eles matem os robôs Já se eles encheram o saco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui se eu colocar a sua torraria, os caras que estão vindo do outro lado, nem precisam de tanto. Aqui a gente pode colocar esse aqui da parede, o Maximizar o dano e quem envia no gargalo. Aí se a gente precisar, talvez mais arqueiros... na verdade a gente sempre precisa de arqueiros, né? Se bem que os caras estão passando aqui também nesse arco, né? Para chegar na barricada, daria para fazer um negócio de dano aqui também, um pouquinho. Vou colocar mais arqueiros, arqueiros nunca é demais. O jogo vai me penalizar por isso, mas tudo bem. Não consigo colocar mais arqueiros, tomei um pad para nerfar noob. Não tem espaço suficiente para tudo isso. Então eu vou ficar aqui, ó. Daqui eu acho difícil alguém passar, velho. Que é o que nós temos? Vamos lá. Dez de doze. 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 Essa foi bem rápida, foi isso que ela disse, estranhamente rápida Acho que nem precisa de mais, ainda mais só ficar olhando desse lado aqui mesmo que o outro já está bem protegido e atento para Gnallus Um monte de arqueiro Doble de armadura, essa aqui não tinha no segundo jogo não Mestre da guarda, que nem é isso, o Mei de Conquista Duas O jogo não gosta que eu seja Big Brain né velho Estou impunindo por usar essas minhas estratégias E virar bolanches de arqueiro Foda, não é foda ser um gênio Que? Tecilão do saber Ok Ela foi o que ouvi de melhor E ouvi de pior na Ordem Ao mesmo tempo Brilhante Vida Imortal Até que ela abandonou a Ordem Anos atrás Fugindo pelas rupturas Para criar seu próprio reino Um mundo morto Agora ela tem uma Horda gigantesca Ao seu comando E voltou para ensinar a Ordem Uma lição dura de humildade e servidão Mas ela terá uma surpresa Eu tenho quase certeza De que é impossível ensinar o meu aprendiz É O cara me menospreza demais né velho Que isso É triste meu Parece pegadinha isso aqui Qual que é a pegadinha jogo Aham Tem duas portas Nossa Velho Eu Esse Eu tô fudido Tá Eu vou precisar de barricada com certeza Esse aqui Slow Mola Arqueiros Que não quer demais Esse daqui Talvez eu consiga usar também Incinelador Meu amiguinho É Estratégia de sempre né velho Funciona Aqui Vai ser o primeiro lugar Não tem nenhum lugar bom para colocar arqueiro Além desse High Ground aqui né Para atirar nos caras que apareceram ali embaixo Beleza O primeiro que vai aparecer vai ser aqui Então vamos começar colocando Esses negócios aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Um xadrezinho assim Um desse assim Um desse assim Um desse assim Parece que eu acho que nem precisa Vou guardar Venham Não Eu nem vi O que que ia vir de bicho Eu sempre preciso de prestar atenção nisso Colocar coisa nessa parede também vai ser muito bom Vem Embora vai ser x pegar o câncer O que que é isso? Xamã Rob Goblin Se vocêaved Hmm Bom Ainda não vai abrir outro portão lá então Ah dá pra pegar o câncer hein Eu estou chamando esses cílios Ok, ok E Rafael, estou aqui terminando de zerar o primeiro que eu não terminei Sim, eu não estou viciado, eu para a hora que eu quiser Está aqui, eu vou fechar as minhas ihanas ... Não, não é? Ele vai cumprir em seu ultimo ... ... ... ... Espero que ele sinta a moeda que fica dentro dele também. E agora acho que vai liberar geral aqui dos outros lados também. Né? É, esse cara vai estar batendo puto aqui. Bom, aqui a estratégia que eu pensei é a seguinte. Jogar os caras por cima desse negócio com a mola. Eu acho que tem força suficiente. E aí os arqueiros ficam aqui atrás. Obviamente eu vou fazer dano ali embaixo, né? Mas... Só vai dar pra jogar por aqui, vai bater no caldeirão ali. Vamos testar, vamos testar pra ver... Se você não bater no caldeirão, show de bola. Aí aqui eu coloco uns arqueiros porque é high ground, né? Mas eu tenho que melhorar eles depois na TC lá. Vamos testar o Pathfinder ainda não, Dom. Eu ainda não consegui colocar a tradução ainda, velho. Não consegui olhar ontem. Terminei digitar vídeo e tava muito tarde. Aí eu falei, ah, vou dormir aqui. Amanhã eu vejo isso. E quando eu conseguir ver hoje também que eu te visita. Mas enfim, vamos ver alguma hora. Vai abrir esse daqui. Ih, caralho. Aqui. Aqui já pode deixar um slow também pra ajudar os arqueiros. Depois eu vou colocar uma linha inteira de slow. E aí, Nathan? O jogo é muito bom, velho. Com certeza. Muito divertido, velho. Fiquei triste que parece que o 3 só vai vir pro... O negócio da Google lá, né, velho. O próximo round deve vir de todos os lados. O R.I.BR, obrigado pelo follow, já me vindo. É que ainda não tá vindo dos 3 ao mesmo tempo, né, velho. Mas quando vier é que vai ser foda, né. Esse é o 1, mano. O 2 eu zerei ontem já. O co-op. Agora eu acho que vai vir tudo, velho. Vou colocar a slow primeiro, né. Calma, arqueiro. Eu sei que eu tenho que melhorar vocês, mas calma aí, velho. Zeramos, não zeramos? Eu já falei, zerei em co-op. Isso não é da creche? Então, Worry, você tem que colocar na pasta do jogo pra colocar o idioma, velho. Eu pesquisei online e consegui colocar assim. Mas o meu da Steam também. Tá, bora do outro lado agora. Até que funcionou bem. Modo infinito quanto? Boa pergunta, velho. Tem que ver onde ir aí. Tá, mola por enquanto nem tá sendo útil, velho. Faz o seguinte, vou melhorar aqui na Tecelan. E a Tecelan do saber? Que eu nem sei. Porque se eu soubesse, né. Vou falar o jogador, né. Orcs zumbis. Às vezes os orcs mortos renascem para lutar pelo jogador. Isso aqui é interessante, hein. A questão é, por quanto tempo eles duram? Seria engraçado isso aqui. Acho que vou pegar isso aqui só para ver, mano. Aí daqui eu coloco... Esse daqui... Aqui, orcs zumbis. Só para ver o meme disso aqui, velho. Tá, agora nessas partes aqui de baixo... Se eu colocar... O negócio aqui... Vai pegar até o... É... Assim que eles estão no corredor, eu tira. Tá. Vai ser bom. Já sei o que fazer com a mola. Esquece essa mola aqui. Esquece essa mola aqui. Big brain, big brain. E aí eu posso colocar um slow também do outro lado. Aqui. Quando eles forem jogados para o outro lado, eles... Ficar lentinho, né. Agora vem de todos os lados. Agora vai ser show. É para ficar de olho nisso aqui, né. Esse aqui tem bastante coisa, mas não sei se segura, velho. Vamos ver. Atenção. Um olho no mapa e um olho nos orcs. Não precisa nem olhar para os orcs. Só tirar, velho. Só o olho no mapa. Ele morreu. Ah, está matando bem. Quero ver os orcs zumbis. Cadê meus orcs zumbis? Easy? A estratégia foi um sucesso, meus amigos. Calma aí. Calma aí, jogo. Estou colocando coisas. Orcs zumbis. Eu peguei uma melhoria. E aí, quando eu mato eles, tem chance deles voltar como zumbis para voltar para mim. Calma aí. Ah, não. Calma bem. Calma bem. Aqui você vem o headedê. Calma bem. Calma bem. Calma bem. Eu vou colocar uma de espinhos dessa lá em baixo que eu não coloquei, aqui é muito arqueiro. Agora alguns arqueiros vão cair, com certeza. Vamos do outro lado, por favor não vou. Quando a mola jogar para o outro lado, na real acabei de pensar um negócio melhor ainda. Pronto, com esses negócios aqui eu não preciso nem me preocupar mais com o que vier desses lados aqui. Impossível, tem algum bicho que vai tankar tudo isso aqui, para não passar. Aqui... Seria bom colocar mais slow. Final caçador, virou história. Olha que bacana! Espera... Passou um pessoalzinho aqui, peraí... Será que ninguém vai atirar nas costas de meus arqueiros não? Sai fora! Ah, esse aqui voltou para mim, é o arque de zumbi. Acabou! Ganhei um arque de zumbi! Duas ways e ganhei um arque de zumbi! Mas... Mas esse jogo está full troll, né? Olha a estratégia que eu faço, topzera do rolê. E ainda me penaliza, é foda demais. Tchau, tchau!